O que é que eu atraio mais quando escolho um crédito de habitação? Provavelmente a taxa. Mas a taxa não é tudo. E por isso o BPI pensou no resto. Comissão de abertura? No BPI não temos. Comissão de processamento de cada prestação? No BPI não cobramos. Custo de avaliação? Compar. Muito reduzido. Seguros? Muito baratos. Arredondamento da taxa de juro? Rigoroso. À milésima. Porque o que interessa é o que vai pagar todos os meses. E quanto menos, melhor.